Olá, gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer a cascata de flores. Bete Garré. Eu vou fazer a cascata. E também as demais pessoas, né, que colocaram em comentário o que eu fizesse. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a situação da minha cascata antiga e vou mostrar agora porque que eu vou fazer uma nova cascata de flores na xícara. Olha, gente, a situação da minha cascata. Como eu falei que ela estava trincada, ela quebrou. Eu já coloquei um pedacinho assim de papel com fita pra ver se não abria, né, de uma vez. Aqui a frente. Eu limpo, eu passo o pano molhado assim nas flores, mas já faz tempo que eu tenho, né, já está estragando. Olha aqui embaixo. Como é que está? A parte de trás. Então, é por isso que eu vou fazer uma nova cascata. Porque a minha já está bastante estragada. É uma xícara grande. Essa que eu vou fazer já é menor. Então, aqui, vocês que quiserem ver, né, como eu vou fazer, acompanha aí o passo a passo. E vamos aos materiais. Olha aqui o tanto de coisa que vamos precisar. Vou estar utilizando EVA, cor verde. Arame. Esse arame aqui é de alumínio. Eu não sei o número deste arame. Eu sei que é alumínio e ele é um pouquinho grosso. A xícara. Como eu já mostrei no dia que eu comprei, né, e o pires. Vou utilizar alicate. A gente está cortando os caíns das folhas, das flores. Aqui as folhagens. As flores. Vocês já viram, né, quando eu comprei. Mostrei. Eu tenho essas flores aqui, que já é antiga, né. Talvez eu vá utilizar também. A tesoura. A cola quente, né, a pistola. E se precisar de mais alguma coisa, aí vocês vão acompanhando no passo a passo. Com o arame, eu utilizei mais ou menos um metro. Esta outra cascata, essa daqui, eu utilizei aqui, foi um fio, ó. Um fio grosso. Mas essa daqui, eu vou fazer a experiência aqui com o arame. Vou fazer agora com vocês. Vamos ver se vai segurar. Eu já tirei mais ou menos um metro de arame. Eu já estou aqui tentando, né, enrolar para ver se dá certo. Aqui abaixo, eu vou fazer mais ou menos assim como um círculo. Que é para prender no pires. Assim. A gente vai colocar a xícara aqui dentro, ó. E prender aqui com cola, que aqui é a astem. E aqui, eu tirei mais ou menos um metro. Porque aqui vai ser de acordo com o tamanho que a pessoa desejar. Quem quiser enrolar o arame para ficar melhor, pode. Né, deve fazer, mas eu não vou enrolar. Eu vou deixar isso aqui assim mesmo. Aí, aqui a gente vai dando um jeitinho, né, o formato que a gente quer. Como é arame, né, flexível, a gente vai e coloca na posição que a gente quer que fique a cascata. Quando a gente for colocar a xícara, aí fica mais fácil. O EVA, eu tirei para encapar e para também ajudar a fixar assim embaixo. Ver se segura. Eu tirei um pedacinho de EVA, uma tira de EVA. E vou encapar aqui. Então, eu vou começar a encapar aqui, ó, por dentro. Eu vou encapar o arame todinho. Aí, depois eu volto para mostrar a vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito demorado. Pronto, gente. Colocamos aqui o EVA. Colamos, né, o EVA. E olha como ficou. Aqui a parte de baixo. Não mostrei encapando o arame, mas todos não sabem como é que cobre, né, o arame. Pode ser com EVA, pode ser também com fita floral, com feltro, com fita, com papel, com o que quiser. Ok? Então, agora vamos ver aqui, essa parte aqui, como é que vai ficar aqui na xícara, né? Para isso aqui. Então, vamos colocar um pouquinho de cola para ficar mais firme. E agora vamos ver aqui. Olha, gente. Coloquei EVA para ver se fixa mais aqui. Então, quem for fazer, eu aconselho que utilize um arame mais grosso, ou então, dê várias voltas no arame para que ele fique mais firme. Ela não ficou tão firme quanto a primeira cascata que eu fiz, que eu fiz com um tipo de fio. Não lembro mais o número do fio que eu fiz, que é um fio grosso. Essa aqui, você vê que ela fica, ó, fica balançando. Então, eu aconselho, né, que alguém que queira fazer, faça com o fio mais grosso, o arame mais grosso. Então, esta cola aqui, ela é muito boa, né, cola quente. Mas deixa um fiapo, viu, que beza Deus. Agora, vamos colocar aqui as folhas. Cada um enfeita como quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal